E aí galera, hoje o Bruto tá perturbado daquele jeito, vamos ver se nós perturba ele, jeito que ele tá perturbado, bora ele tá na live aí, vamos perturbar o Bruto, ele tá naqueles dias, menino. Fazendo o que aí? Escovando dentro? Vai fora, vai fora. Essa é a mãe, tá escovando? Homem, é sério, esses caras tá ao vivo, vai virando o mundo, velho. Homem, você tá no fora aí. Não é só ao vivo não, tamo gravando também, ó. Essa é não, mas só tá escovando dentro. Tá escovando o dedo, hein. Vamos, homem, você vai sair. Mas tá escovando o dedo pro dedo, fica livre. Vai, 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 vai. Essa é não. Mas você tá escovando o dedo. Tô escovando o dedo, não, é porque eu vim fazer uma máscara de palhaço. Não, não tô vendo máscara não, tô vendo você escovando o dedo, que é com a escova. Com a pasta na boca? Não, 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 porra aí. Bora, diga. Fazendo o que, homem? Diga logo. Eu só tava com a pasta na boca, com a escova. Tava com a escova. Não é pasta não, tem aquelas máscaras. E é? Aquelas máscaras de pintar, que faz palhaço, ó. Eu pensei que era escova. Eu pensei que era pasta, pra escovar o dedo. Já, já começa o dedo. Aí, agora, agora é uma pasta pra botar na cara, pra aqueles cremes, como você disse. É creme de cabexão puro, ó. Agora eu vi, mano, tá shampoo. Mas eu vou pegar o cabelo antes. Você tá bonitão, homem, ó. Você ficou bonitão, olha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.